Jair Bolsonaro segue recluso, escondidinho no Palácio da Alvorada. Dizem as más línguas que após a surra nas eleições, após a derrota eleitoral, ele vive chorando pelos cantos, que está bem deprimidinho. Nem dorme mais com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e quem lhe faz companhia nas noitadas de insônia e tristeza é o filhote 02, o Carlos Chupitbull. O clima é tão pra baixo que o capitão nem pratica o que ele mais gosta, que é disparar fake news e destilar ódio pelas redes sociais. O levantamento divulgado na semana passada pela Quest mostra que o presidente, que é um viciado doente pela internet, despencou no índice de popularidade digital no mês de novembro. O indicador, que vai de 0 a 100, é calculado diariamente. O IDP, esse índice, é calculado por meio do algoritmo de inteligência artificial que coleta e processa 152 variáveis das plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipédia e Google. São monitorados cinco dimensões. Fama, número de seguidores. Engajamento, comentários e curtidas por postagem. Mobilização, compartilhamentos. Valência, proporção de reações positivas e negativas. E interesse, volume de buscas. No final do mês, de novembro, Lula atingiu o patamar de 84,8 e Jair Bolsonaro marcou 51,6. Aspas. O consolidado do mês registra uma curva favorável ao líder petista que disparou na dianteira após um período de liderança acirrada em outubro, época das eleições. Registra o site Metrópolis, analisando a pesquisa da Quest. Ainda segundo a matéria, a disputa entre os dois adversários no universo digital foi acirrada ao longo da campanha. Lula e Bolsonaro oscilaram na primeira posição durante todo o período da corrida eleitoral. Mas desde o dia em que os brasileiros foram à urna no segundo turno, o petista assumiu a dianteira e continua a ampliar a vantagem. O pico de popularidade do petista, do Lula, de 96,1 foi registrado em 16 de novembro, data em que ele discursou no Egito durante a 20ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O pronunciamento repercutiu muito, positivamente, na comunidade internacional. Como analisa o site, a presença forte de Jair Bolsonaro no universo digital, marcada por pronunciamentos no Twitter, canais de mensagens e nas suas tradicionais lives, ficou estremecida após o sumiço no presidente diante da derrota nas urnas. Ele esteve no Palácio do Planalto apenas cinco vezes no último mês. Com a reclusão do mandatário no Palácio da Alvorada, os compromissos oficiais tiveram uma redução de 63%, segundo os registros da agenda oficial do presidente. Ou seja, o presidente está vagabundeando, não faz nada, abandonou o trabalho e a popularidade digital dele despencou. Esse sumiço, autêntico abandono de trabalho, a típica vagabundagem, também se refletiu, então, no ativismo nas redes. Pelo menos os brasileiros estão a salvo das besteiras obradas diariamente por esse fascista. Como registrou a Folha, desde que se tornou o primeiro presidente do país que tentou a reeleição e fracassou, o atual mandatário se recolheu e diminuiu drasticamente o ritmo de postagens em redes sociais. Sem seus pronunciamentos tradicionais e as tradicionais lives, a repercussão dos seus atos se esfarelou completamente. Para Felipe Nunes, que é o fundador, diretor da Quest e professor de métodos quantitativos na Universidade Federal de Minas Gerais, o início de transição para o governo Lula e o sumiço de Jair Bolsonaro foram decisivos para essa variação dos índices. Aspas, diz ele, o bolsonarismo digital se desmobilizou com a ausência de posicionamento claro do seu líder, o tal do mito, afirma o pesquisador, observando que a mobilização e o engajamento, que são dois quesitos essenciais que compõem o IPD, caíram significativamente em torno do ainda presidente. Já no universo digital do Lula, o movimento foi exatamente o contrário. Ele, aspas, aspas, ele conseguiu engajar seu público com as notícias sobre a transição, gerando expectativa sobre como será o novo governo. Cada nome anunciado ajudava a aumentar a mobilização digital, empolgada com a volta do líder petista ao poder e com a formação de uma ampla, ampla frente no governo, explica Felipe Nunes. Ou seja, o Bolsonaro vai continuar chorando até em popularidade digital, que ele sempre foi top, apostava tudo com seus gabinetes de ódio, grandes esquemas, até aí o bicho tá em queda. Tá difícil pro Bolsonaro. Por isso que ele tá deprê, né?